Foram enterrados agora à tarde os corpos dos empresários de Rio Preto que morreram na queda de um avião ontem. O corpo do médico foi levado para Tangará da Serra, no Mato Grosso. Peças do avião que caiu foram retiradas por técnicos do CENIPA para a investigação. O velório do empresário Kaique Costa Caciolato e do piloto do avião, William Sacker, foi de muita tristeza e comoção. Mas ninguém da família, nem amigos, quiseram comentar a tragédia. O corpo do outro passageiro, o médico Alisson Lima Versiano, foi velado e enterrado em Tangará da Serra, cidade onde a família dele mora. Técnicos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, chegaram por volta das 8 horas da manhã na casa onde o avião caiu. Ontem eles foram até o imóvel, mas não puderam concluir a retirada das peças porque já estava escuro. Hoje ninguém foi autorizado a gravar entrevista. Durante toda a manhã, os técnicos do CENIPA retiraram peças do avião que podem ajudar nas investigações. São objetos como o comando de voz, tanque de combustível, que podem conter informações importantes. Está cortando as fuselagens, buscando rádio, buscando tanque de combustível para avaliar a possível causa desse acidente. A todo momento, funcionários do CENIPA e bombeiros saíram da casa para buscar mais ferramentas. O acidente foi ontem, na hora do almoço. Testemunhas relatam que o piloto do monomotor chegou a fazer uma tentativa de pouso, mas arremeteu e em seguida caiu de bico dentro da piscina, no quintal da casa que fica no bairro Alto Rio Preto. Não sei como é que ia um avião pequeno, que ele sempre dominou, até brincava com esse tipo de aeronave, ele não ia cair nunca, porque isso aí é que nem um papagaio, posa fácil, plana fácil. O piloto e os dois passageiros morreram na queda. Nenhum morador da casa se feriu. Por meio de nota, o CENIPA informou que não há um prazo para concluir as investigações, mas que todos os fatores serão levados em conta e que as respostas devem chegar no menor prazo possível, dependendo da complexidade do acidente. O CENIPA não informou para onde as peças do avião estão sendo levadas para análise. O monomotor ainda está no local onde caiu. A retirada da aeronave do local deve ser feita pela família do piloto que é responsável por ela ou pela seguradora.